Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês e hoje eu vou falar aqui a respeito dessa máquina que essa aqui é a caçadora por encomenda com um cano de 27 polegadas Bom, então vamos lá e com a gente até o final Essa arma, ela foi desenvolvida para tiros de alta potência, de alta energia cano de 27 polegadas, handguard chinês aqui, por que o handguard chinês? Para ela ficar mais leve, para ela ficar com aquele chassinho muito grande aqui, dando peso na frente Então, esse handguard ele é alumínio, altamente resistente e ele é todo vazado, tudo bonito assim, então ele fica leve na frente e o supressor de ponta de cano que deixa a arma muito mais bonita O cilindro, a válvula é igual a desta caçadora aqui, que é a caçadora a mais Essa aqui nem tem nome, nem sei que nome a gente vai dar para essa arma aqui Mas essa aqui é a caçadora tradicional Essa aqui é a caçadora a mais, com cano de 24 polegadas E essa aqui é uma arma de alta potência e ela tem um cano longo para dar muita precisão e muita energia Eu demorei para fazer o vídeo dessa arma, entre aspas, tá? Porque eu queria fazer esse vídeo baseado em chumos pesados Tá? Chumos pesados Hoje, como a gente tem a tecnologia da coquilha Hoje nós já temos a coquilha sendo vendida no site da Sao 2 Brasil Nós, pensando no futuro, porque não adianta você ter uma arma extremamente potente se você não consegue ter chumos pesados, tá? Essa arma é muito precisa com chumos industrial Ou seja, aqueles chumos que você vai comprar, o JTSB, o Rifle Essas marcas industriais no mercado que você encontra Ela é muito precisa, tá? E muito forte Porém, sempre a gente quer algo mais, tá? Como a gente já tem o projeto de coquilha, tá? E quem desejar participar do projeto de coquilha Na descrição, na descrição Tem o nosso WhatsApp do grupo Para você ingressar lá para participar do grupo da coquilha, tá? Então você pode entrar lá, está aqui na descrição, tá? Como agora a gente tem a coquilha O que é a coquilha? Essa daqui, gente Faz o chumbinho aí Você consegue fazer o chumbinho na sua casa, tá? Nós conseguimos produzir agora qualquer modelo de chumbo Qualquer modelo de chumbo Respeitando as medidas mais diversas que você imaginar Tá? A coquilha está pronta Com certeza, logo a gente vai conseguir até exportar essas coquilhas Tá? A gente está entrando com muita força nesse ramo Muita força nesse mercado A gente vai produzir coquilhas É claro que essas coquilhas A maioria vão ser feitas por encomenda, tá? Vai ser a maioria feitas por encomenda Difícil a gente vai manter em história Mas o que aconteceu? A gente tem uma arma extremamente potente Extremamente precisa Que foi desenvolvida para tirar chumbo pesado E nós não temos chumbo pesado no mercado Mas a coquilha aqui Vai resolver os nossos problemas, tá? Fiquem com o agrupamento Do chumbo de 44 grains E 45 grains, tá? Eu vou explicar depois Eu vou explicar depois Mas fiquem com o agrupamento aí para vocês verem São 16 tiros Fiquem com o agrupamento 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 Vamos lá. 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 Máscara, ninguém vai comprar Luva, ninguém vai comprar Forno de derreter elétrico Ninguém vai colocar o equipamento Todo de produção caseiro Se a polquilha não funcionar Essa é a realidade A pessoa vem com uma certa Falácia Uma conversa fiada Que a pessoa vai intoxicar Mas enquanto a pessoa não pega a polquilha E não produz a primeira vez E vê que realmente vale a pena E vê que realmente É barato produzir o seu chumbo Ele não vai gastar Então primeiramente o brasileiro Ele vai comprar a polquilha, vê que funciona Depois ele vai se Arumar Contra essa toxicidade Ele vai se prevenir contra isso Existe Um pote de derreter chumbo Chamado da Lei Precision Que é uma maravilha Tem que ter uma alavanquinha, ele é elétrico Tem uma alavanquinha para ter Custa Oitenta dólares No Estados Unidos Para chegar aqui Ele vai chegar por trezentos dólares Você sabe quanto vai dar isso Um dinheiro Passa de mil e poucos reais Então ninguém vai gastar mil e poucos reais Mais uma máquina de LED elétrica Se a polquilha não funcionar Então a primeira coisa é a polquilha Então hoje nós temos realmente uma polquilha que funciona Que produz os chumbo rapidamente E de acordo com a necessidade dos nossos clientes A gente vai começar a produzir polquilhas das medidas que vocês quiserem Essa é a relevante Ele não vai parar Para vocês terem uma noção de como esse mercado é tão grande No Estados Unidos Existem mais de cinco empresas que produzem polquilhas Para armas de fogo No nosso caso É para armas de arco-primento A gente está se especializando em armas de arco-primento A maioria dos chumbos para 9 milímetros nos Estados Unidos São feitos em polquilhas A maioria São poucos chumbos 9 milímetros industrializados A maioria são polquilhas de armas de fogo adaptadas para armas de arco-primento No nosso caso vai ser diferente Nós vamos desenvolver polquilhas para armas de arco-primento É simples assim Então se você tem medo de intoxicar e tem esse receio A primeira coisa é comprar uma polquilha Sem polquilha você não produz nada Você não produz nada Ah Clérison, eu posso comprar? Olha só isso aqui Isso aqui eu comprei no Aliexpress Isso aqui é um pote de derreter chumbo Na verdade é um pote de derreter estanho O estanho derrete a 220 graus O chumbo derrete a 327 graus Essa maquininha aqui Ela vai a 450 graus Então você ligar no máximo Ela chegou em 450 graus O chumbo está líquido Se diminui para 400, 380 graus E o próprio chumbo para de emitir o gás O gás tóxico Ah, para, para mesmo? Não, não para não Ele vai diminuir a quantidade de gás liberado Quando você vai fazer no fogão Quando você vai fazer a lenha Ou a gente vai fazer no querosene Você não consegue controlar essa temperatura Você não consegue controlar essa temperatura Mas aqui você consegue controlar essa temperatura E você evita esses gases Você pode colocar uma máscara, uma luva E você vai conseguir sim Produzir seus chumbo A um custo muito barato Essa é a grande realidade Quer dizer que todo chumbo que você produzir Vai dar certo na sua carabina? Eu digo que não O chumbo Ou o cano da arma Eles têm que casar Então não é toda arma Que vai dar certo o chumbo Mas a maioria vai dar E mesmo não dê tanto Vai dar para o seu amigo Você pode vender também Não tem problema nenhum Perdido não é A grande realidade é essa A coquilha para chumos de arma De ar-cumprimento O dinheiro não é perdido Ou seja Mesmo que você não consiga Produzir a quantidade desejada de chumbo Vai ser no mais tarde Você vende a coquilha Se você não se adaptar Mas ninguém vai montar Uma indústria de produzir chumbo em casa Essa é a grande realidade Você só vai se intoxicar Você só vai ter um problema sério Se você trabalhar todo dia Levanta às oito Vai lá até às cinco da tarde Produzindo chumbo Eu faço chumbo Falando por mim Experiência minha Eu faço chumbo A cada seis meses Quando eu sento para fazer chumbo Eu produzo lá Dois mil de um modelo Mil do outro Quinhentos do outro Eu produzo uma quantidade de chumbo Guardo Depois de seis meses Que eu vou produzir Tem até amigo que vem Fala assim Eu me vendo esse chumbo Eu falei Não vou vender esse chumbo Não Porque eu uso próprio É o uso meu Se eu for ficar fazendo teste Com essas armas que eu tenho De cronógrafo De agrupamento Teste de desempenho da arma Com chumbo que eu vou comprar Por exemplo JSB Rifle Eu não estou contra É muito caro Eu tenho que ser com o meu chumbo mesmo E há muito tempo eu faço isso Tanto é Que as minhas armas E as minhas coquilhas Nove milímetros São todas coquilhas de água e fogo A maioria não está certo Na nove milímetros de água e de ar comprimido Eu tenho que passar no calibrador Tem que ter a paciência toda Porque é a realidade essa Tá Quando eu decidi ir para nove milímetros Eu decidi ir para nove milímetros Pela quantidade de coquilhas Que tinha nove milímetros Para poder fazer chumbo Nove milímetros Tá Não é porque eu falei Nossa Eu vou pegar um 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 É difícil você baixar a coquilha 762 É difícil Né Nove milímetros É o mesmo 380 É o mesmo 38 Você acha um montão de coquilhas De água e fogo Que você consegue Passando no calibrador Usando as suas armas E a comprimida Essa é a realidade Mas hoje você não precisa Ter mais essa preocupação Se vocês fizerem um grupo Uma quantidade boa A gente produz essas coquilhas Especialmente para o cano de vocês E vai ficar muito bacana Então Ninguém mais vai segurar Esse Desenvolvimento de coquilhas Não Isso aí veio para ficar E vai ficar Só vai acabar isso Se acabar as armas De água e comprimida Se tiver uma extinção Uma proibição De arma de água e comprimida Pode ser que acabe Mas agora Que a pessoa descobriu Como produz O seu chumbo Como faz Ele vai se precader Ele vai ver Que o negócio Vale a pena investir E vai produzir Temos um cliente Que na primeira pancada Ele já fez Quatro mil chumbo Na primeira pancada Ele fez quatro mil chumbo Se ele fosse comprar Quatro mil chumbo Né Agora Ele falou que só Ele vai fazer Daqui uns quatro meses Que ele vai fazer mais chumbo Esse ativo É mais do que eu Cleiton Um abraço Meu amigo Fica com Deus Tá Então essa é a realidade Pessoal Fiquem com Os disparos De cronógrafo Dessa arma Tá Fiz os disparos De cronógrafo Com 250 Vai atabar até 200 Não reparem no agrupamento Porque Eu estava com medo De atingir o cronógrafo Tá Eu tenho medo danado De acertar meu cronógrafo Porque ninguém vai me dar um cronógrafo Se eu estracar meu cronógrafo Ninguém vai me dar outro Então Eu não estou preocupado Com o agrupamento Não O meu preocupado É não acertar o cronógrafo Tá Então eu coloquei o cronógrafo Na boca do cano Um cronógrafo Lá no alvo A 10 metros E vocês vão ver Que essa arma Ela perde muito pouco De velocidade Se ela sai aqui Com 120 joules Em 10 metros Ela entrega 120 joules É um absurdo De energia Que sai aqui E o chumbo Super barato O chumbo Que nós fizemos Que barato Eu acho Que ficou em 10 centavos Tá Então Não vale a pena Se não tem como Falar que não vale a pena Tá E tem gente Que fala assim Não, não vale a pena Porque é melhor comprar Que não sei o que Porque atira pouco Desculpa Quem fala isso É porque atira muito pouco Tá Não é assim não Tá bom Meus amigos Obrigado Desculpa alguma coisa Desculpa a franqueza Mas tem muito bundão Aí Tá Tem muito bundão Na turma de ar No de ar comprimido Aí Tem uns caras Que falam Na colímpos Se eu tenha dó Tá Pessoal Muito obrigado E até a próxima Valeu Tchau Tchau Vamos lá. 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 Teste na boca do cano. Primeiro disparo 274, segundo 248, terceiro 269, 278, 267, 263, 245. Dez disparos 11, não tem. Vamos lá. Vamos lá. 44, 44, 44, 44, Vocês viram que não são chum do selecionado, tem variação de peso, tá?